Oi amor, tudo bom? Olha amor, já recebi meu salário esse mês, tá? Deu dois mil reais. Tá, vou fazer o seguinte, eu vou te transferir mil e novecentos e vou ficar com cem, tá? Não, pode ficar tranquilo, já é o suficiente, cem pra mim. O importante é que você tá bem em casa, tá bom? Fica com Deus, beijo, tchau. Na verdade esse mês eu ganhei dez mil, eu vou tirar dois mil. Dá aquela feiosa lá de casa, e esses oito mil fica pra você. Ai, obrigada, eu tenho um tempão que eu tô apaixonada por uma bolsa na vitrine, finalmente eu vou poder comprar, você é muito bom pra mim. É isso, querida, eu gosto de te ver feliz. Nos próximos meses eu vou fazer desse mesmo jeito, tá bom? Tá, obrigada. Acabou meu salário, o próximo mês. Diretor, diretor. Oi. A gente teve algum engano, esse mês o senhor só me pagou dois mil reais. Você não falou que eu ganhava só dois mil reais? Os outros oito mil eu mandei direto pra tua esposa. Mas você é justo comigo, sem minha permissão? Olha, eu sou o chefe ou você, eu sei o que é justo. Tua esposa dá em casa, lavando, passando, cozinhando, cuidando das crianças e ainda dos seus dois pais idosos. E você, na vida boa, gastando teu dinheiro, inclusive com outra mulher, acha que isso é justo? Isso é justo pra tua mulher? O homem que sai pra trabalhar fora, acha que tá fazendo o mais difícil. Mas a mulher que tá em casa fazendo as tarefas domésticas, tem uma vida mais difícil ainda. Vaza daqui! Homens casados, dêem valor às suas esposas, que às vezes vocês chamam de feias, mas porque não tem tempo de se arrumar. E são elas que ficarão com vocês durante toda a vida, para o que der e vier. E assim, vamos lá!